Olá, a ponte. A ponte lá, ó. Se eu tiver coragem, eu vou lá. Olha que lindo. O rio tá limpinho agora. Vai que cai uma chuvinha. Olha que lugar lindo aquele lugar ali, ó. Tudo limpinho, ó. Parece que é até varrido. Vou banhar nada. Não rir, não. Hoje, não. Muito lindo, muito lindo, meu Deus. Muito obrigada. Olha que tal bonito esse lugarzinho, ó. Nossa, lindo demais, olha. Aí fica esse... A árvore bem baixinha, né? A gente passa embaixo. Vamos passar aqui, coisa mais linda. Olha, mas é como ele... Ele é marronzinho. Ele fica no meio ali desses... Capim seca aí, ó. Olha ele aí. Não dá nem pra perceber que é um pássaro. Ele deve ter voado, eu nem vi. Vou passar aqui nessa maravilha. O marido meu tá lá conversando com o primo lá. Eu não gosto de vir na roça e não fazer um vídeo. Nem que fica parecendo um vídeo, parecendo outro, mas é que... Mas tem uma diferença. Olha que lindo tá isso aqui. Olha. Passar aqui. Poxa, eu passei da roça. Cadê a roça? Ai, ai, ai. Queria ver a roça do povo. É, gente. O feijão já foi arrancado, né? Agora lá na roça, lá só tem... Pé de mandioca. E... Esperando que Deus manda chuva, né? Pra molhar. Porque aí a passagem do rei que agora já tá fechada, já. Tem um pouquinho de água lá, só pra molhar o resto dos canteiros. Fazer uma caminhadinha aqui. Nessa estrada aqui na roça. Faz muito bem pra gente. Não é vídeo repetido, viu, gente? Aqui é outro vídeo. Mas eu tô aproveitando e passando aqui. Fazendo essa... Caminhada. Aqui é a água do rei que passando aqui, ó. Não sei nem como é que vai ficar esse vídeo. Vai ficar bonito. Porque tudo que tem a natureza no meio é bonito. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Aqui tá meio molhado. Passam algum reiguinho aqui, ó. Agora não tá vindo na roça toda semana, não. Não tá vindo na roça só de quinze em quinze dias. Tem vez que o marido vem, né? Aí eu venço. Vai aos poucos. Vai ver como é que o primo tá. Primo Lia. Elias. Olha. Uma vez eu vim aqui e tava cheio de... De peixe. Ali, ó. Um peixe escuro. Ah, a roça aqui. Ah, sim. Aqui que era a roça. É desse lado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha. Que lindo. Agora não tem mais roça, não. Acabou com a roça. Ali tem as plantações de... De cana, olha. Que lindo é uma casa linda. Aqui, olha. Aqui, uma casa aqui. Olha a outra casa ali. Cadê? Uh. Olha aqui. Olha. Que maravilha. Olha o morro. Já subiu aquele morro ali. Eu não quero ir lá, não. Porque... É propriedade dos outros, né? Escuta os barulhos, que maravilha. Isso aqui é barulho para os ouvidos a gente ouvir. Esses barulhos aí. Para poluir o ouvidos a gente, não. Esses barulhos sonoros. De poluição. Maria. Eu já estou com vontade de combinar com o marido para vender aquela casa. Então, nós já morrer mais na... Mais afastado. Mas... Como meus filhos precisam de fazer as coisas na cidade, né? Mas lá perto de casa tem de tudo. Aí fica difícil eu vender. Fica ruim para ele. Vou passar aqui. Oxe. O que aconteceu com eles passarem disso aqui? Tiraram o arão daqui. Ah, meu pai. Eita. Outra roda d'água aqui. Oh. Olha o manjolo lá. É manjolo que chama? Parece que é. Roda d'água. Manjolo. Roda d'água. Roda d'água, que apresenta manjolo. Nossa, que lindo. Olha, daqui dá para ver tudo. Eu fui lá filmando. Isso aqui, os pôs dessem aqui, ó. Ah, Maria. Se eu descer isso aqui, eu caio nem d'água. Água descendo aqui, ó. Vai para o rio. Gente, esse vídeo vai ficar grande. Vai ficar. Sempre vai ser meus vídeos. Vai ser grande. Gosto de botar vídeo pequeno. Meus vídeos pequenos não dão em nada. Não dão em nada meus vídeos pequenos. Então, vai ser grande. É assim. Eu tenho minhas anjinhas aí. Minhas anjinhas que gostam dos meus vídeos. Gente do céu. Ah, tá. Pensei que eu já estava perdida aqui no meio. Acostumada a passar no lugar direito. Já está. Tem confusão mental na cabeça. Olha o barulho da pontinha. Ai, gente do céu. Meu Deus. Agora aqui está embrejado, viu? Não sei se eu vou dar conta de passar aqui, não. A vovó vai espingelar. Bicho. Se eu já ando caindo na cidade. Que não tem lama. E aqui? Bora aqui, vovó Lidia. Meu Deus do céu. Hum. Passando aí, hein? Uhul. Passei, graças a Deus. Uhul. Ai. Olha aí. O que é que eu passei aí? Lama aqui. Lama aqui. Lama ali. Vamos para a ponte. Olha os passarinhos. Tem mais lama aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu pensei que eu estava livre. Cheguei na ponte. Cheguei na ponte. Cheguei na ponte. Cheguei na ponte. Eu cheguei na ponte. Eu cheguei... Ó. Aqui, atravessando é mucambo. É pedra branca. Ó. Gente, vocês acreditam que no mês de agosto, eu levei duas quedas. Não é porque é mês de agosto, não. É porque eu tinha que cair. Já caí outro dia. Um, eu ia para a igreja, para a missa. Caí lá. Pensei que ninguém tinha vindo. E os povo viu. E outra, eu ia... Desci lá embaixo, para ir na casa lotérica. Quando eu cheguei, a correia da chinela saiu. E eu caí no meio do povo. Eu rindo. E a moça ficou com vergonha. As bichinhas... Ela ficou com vergonha de rir. Ela não riu, não. As pessoas do lado de lá, ó. 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 Ó os passarinhos cantando. Ah, vi maria, meu pai. Olha. Tá seco, tá sem folha. Já, já tá enchendo as folhas. Do lado de lá, tá verdinho. Eu acho que é capim. Olha que lindo. Verdinho, ó. Verdinho esse pé de priquiteira, ó. Ele parece... Parece pé de angico. Mas não é pé de priquiteira. Parece também... Folha de tamarindo. Olha que coisa mais linda, verdinha. Ô, Jesus amado. Os passarinhos. Ó. Ó, Jesus amado. Tô aqui no meio da ponte. Tô no meio da ponte. Aqui a ponte entre o Mucambi e a Pedra Branca. Passando. Pelo mundo afora, estou bem sozinho. Passo nessa ponte com Deus e Jesus Cristinho. Olha, que beleza. Tem essa barraca aqui, ó. Para os povos ficar aqui, olha. Que maravilha. Que maravilha. Olha o nego. Olha o nego. Olha o cachorro daí, o dedo, onde é que tá? O nego. Nego. O que você tá fazendo aqui, nego? Tá fazendo alguma coisa aqui? Botou uma bomba aqui. Puxando água, não sei pra quê. Olha aqui. Ah, olha que maravilha. Os povos tão puxando água, gente. Puxando água, não sei pra quê. Ah, olha. Que povo esperto. Vai aqui a mão. Olha a ponte. Olha a ponte. Olha a ponte. Eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo. Olha. Olha lá o manjolo que eu mostrei de longe. Eu não sou o que é, que é uma velha de 60 anos. Fica passando nesses lugares. Difícil acesso. Olha. Olha o manjolo aí, que lindo. Ai, meu Deus. Olha aí, o manjolo. Eu tava filmando ele, olha lá. A roda d'água do lado de lá, ó. E eu que pensei que eu não ia vir até aqui. A roda d'água. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá a roda d'água que eu tô fazendo. Que eu tava mostrando. De lá, tava mostrando o manjolo aqui, ó. 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 Ó, maravilha. Tá na ponte, ó. Linda, linda, linda. Olha que linda as árvores na água. Nossa Senhora. Que maravilha. Gente, eu sou muito coragem. Quando a gente pensa que não tem mais vídeo pra mostrar, a gente surpreende, viu? Já tô aqui no mucão, ó. Já tô aqui no mucão. Já saí da pedra branca pra ver se é a ponte. Já tô aqui no mucão. Ai, que linda. Olha o original de esporte lá, ó. Aí. Obrigado.